Fala pessoal, beleza? Aqui é o Truth The Motions Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar o resultado do Mundial No Geek Aconteceu esse sinal de semana, certo? Do dia 8 a 11 de dezembro aconteceu o Mundial lá na Califórnia, certo? Tá na sequência, eu vou falar os resultados feminino e masculino, então bora lá No masculino, ó, no galo o campeão foi Ozá Almaruay Almaruay No Puma foi o Lucas Pinheiro No Pena, Guiane Gripo Certo? Guiane Gripo No Lever foi Dante, Leon No Médio, Andy Murazaki No Meio Pesado, Jonathan Gracie No Pesado foi o Wagner Rocha No Super Pesado foi o Henrique Secone E no Pesadismo foi o Roberto O Ciborgue, né? Abreu E no Absoluto, quem ganhou foi o Henrique Secone Cardoso, né? Então ele foi campeão Peso Absoluto, certo? No Feminino, no Peso Galo Foi a Jennifer Aquino No Peso Pluma foi a Alex Alex Nguyen No Pena foi a Tami Muzumessi No Leve foi a Brianna St. Marine No Médio foi a Elizabeth Clay No Meio Pesado foi a Amy Campo No Pesado foi a Andresa Sintra No Super Pesado foi a Letícia Carduso E no Absoluto, a Elizabeth Clay Então a Elizabeth Clay ganhou peso absoluto Feminino aqui no Mundial Nuki, certo? Então foi isso aí pessoal Um vídeozinho rápido só para trazer os resultados Bem detalhado Se você quiser ver melhor Entra lá no site da Ibermigatóis da F Ou então no Instagram deles Tem a flashback da Luz Que eu não posso botar aqui, né? Mas tem lá Alguns do lance da Luz no Instagram deles Então Entra lá e também me segue no Instagram Esse é meu arroba Tá aparecendo aqui Aproveita e me segue Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui no YouTube Tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo Para não perder mais resultados como esse Para estar sempre recebendo Se inscreve aqui no canal Certo? Ative o sininho Para assim que eu poste algo de novo Você receber a notificação Ficar por dentro aqui Também todos os patrocinadores Que ajudam no canal Tá aqui na descrição Vai lá, dá uma olhada para eles Segue É o trabalho deles Eles estão sempre me ajudando Nos trailers Nas competições que eu participo Então Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Os Tchau